Bom dia a todos os amigos do canal Luciano Porto E hoje vamos trazer uma notícia triste Faleceu Bruno Covas, prefeito licenciado de São Paulo O qual enfrentava um câncer diagnosticado em 2019 As últimas duas semanas esteve hospitalizado Nossos sentimentos a todos os familiares Esposa, filhos Que o nosso Deus eterno receba de braços abertos E desejamos boa sorte ao sucessor Nossos pêsames ao prefeito de São Paulo Bruno Covas Que nos deixa tão cedo com apenas 41 anos Se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva, acione o sininho Para não perder nenhuma notificação e nenhum vídeo Abraços do amigo Luciano Porto